Vim de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Não cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem Só no vento do oeste, e o sol vim do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar Numa distribuição Mega Filmes Aladim Episódio de hoje, Aladim e a Sereia Versão brasileira, Delarte, Rio de Janeiro Vivemos no deserto, sacou? E aqui a diversão qual é? Folias da areia! Alguém precisa acordar pra vida! De novo, de novo, vai! Agora eu tô quente Remate essa! Eu não tô pronto De novo E não vem com essas cortadas não Aladim, já saiu com outras garotas antes de mim Toneladas Ah, é mesmo? Eu quis dizer que eu teria de peneirar toneladas de areia Para encontrar uma joia Você é a única no mundo Para mim, Jasmine Nada vai nos separar Olha a bola! Desculpa Ah! Jasmine Você está... Não tem graça Olha aqui Não estamos rindo de você Bom, na verdade, estamos Foi demais Gênio Gênio Bom, não precisava ouvir de mim. Alex! Olá, marinheiro. Você não é um marinheiro. É uma garota. Eu posso respirar? Debaixo d'água? Pode. Mas não tente em casa. Essas águas encantadas fazem maravilhas para a aparência também. Quem? O que? Quem é você? Eu sou a Salina, a filha das águas, a sereia do mar, a beleza da correnteza. Eu sou Jasmine, a princesa de Agrabah. Mas parece um destroço. Eu conheço isso. Causei alguns. Eu não estou sempre assim. É só que eu e meu namorado estamos... Namorado brigão? Já está explicado. Garotas da superfície, adoram sofrer essa agonia. A gente se diverte. Não é uma agonia. O seu cabelo é... Ah! Esse é a irmã. Ele faz milagres. Mostre a sua mágica amigão. Hum, que tal um tom mais claro? Ela parece com qualquer outra princesa debaixo do mar. Jasmine! Jasmine! Ela é de... Ela é de...